O procurador Aras faz uma representação para bloquear o poder dever que tem a Defensoria Pública de requisitar documentos que possam ajudar os seus clientes pobres a se defenderem de injustiças que eventualmente estejam sofrendo. É uma representação de um cinismo, de uma visão materialista da vida, do ponto de vista do capital, evidentemente, que chega às raias da barbárie. Por quê? Vejam bem, porque ele quer equiparar as armas, a equiparação de armas, da defesa do cliente pobre que procura a Defensoria com o seu oponente, que tem um advogado privado, por exemplo. Essa circunstância mostra que ele utiliza o princípio da igualdade formal no sentido inverso, no sentido da prepotência do capital, da prepotência do cliente privado sobre aquele cliente pobre que procura a Defensoria. É o princípio da desigualdade material que ele opõe ao princípio da igualdade formal. Portanto, bloqueia a sua realização, inclusive no plano formal, dentro do devido processo legal. É um absurdo, é lamentável, mas é sinal, efetivamente, dos tempos que nós estamos vivendo.